Cê é louca hein cachorreira, eu mano DJ Glenner Tá tocando mais que o David Guetta cachorro, não tô te entendendo DJ Glenner arrasta ela DJ Glenner arrasta, 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 arrasta ela É piro nessa cachorra Esse é o DJ, vai fazer ela sorrir, DJ pra aquecer Vem mamar, vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Passa pra aquecer Vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Então vem, 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 vem mamar daqui Vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Vem mamar daqui Cê é louca hein cachorreira, mano DJ Glenner Tá tocando mais que o David Guetta cachorro, não tô te entendendo DJ Glenner arrasta ela, DJ Glenner arrasta, 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 arrasta ela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, é piro, 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 piro na escadela É piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras, esse é o DJ, vai fazer ela sorrir DJ Pra aquecer, vem mamar, vem mamar, vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Vem mamar, vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Pra sombra aquecer, vem mamar, vem mamar, vem mamar daqui Então vem, 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 vem mamando aqui Vem, 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 mamando aqui Cê é louco, hein, cachorreira? Meu mano DJ Glenner, tá tocando mais que o David Guetta, cachorro Não tô te entendendo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado